Olha gente, a nossa equipe de reportagem voltou aqui no bairro Altino Barbosa Muitas vezes viemos aqui porque existem terrenos que estão cheios de mate Uma casa caiu recentemente e, claro, prejudica a vizinhança Porque até animais peçonhantes já foram encontrados aqui O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é porque já tem muito tempo que eu estou nessa situação com essa casa E o dono veio a falecer e os irmãos estão mexendo com o inventário Só que o inventário é uma coisa, a limpeza é outra Então de tanto pedir, 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 a casa acabou caindo Prejudicou mais a situação e a família não está vindo ver o que está acontecendo Está prejudicando a gente, está aparecendo bicho no quintal Teve cobra dentro da casa da minha irmã essa semana Há duas semanas teve dentro da minha E eu quero que ela tome providência porque só tem uma irmã aqui Mas eles tomem providência porque a situação está crítica Está morfando a parede da minha casa toda E a Defesa Civil falou para tomar providência urgente Então eu preciso que eles venham limpar isso aqui Tomar providência porque se eles são donos Então quem é dono cuida Porque a gente não pode viver do jeito que a gente está vivendo Eu já procurei a Prefeitura O rapaz da Prefeitura veio aqui e notificou a situação Inclusive como eu sou uma pessoa que não gosta de problemas Ele me perguntou se eu queria que multasse Eu peguei e falei para ele Não, eu vou conversar com ela Inclusive eu conversei com ela antes da casa cair Só que não foi resolvida a situação A providência seja tomada, seja limpada isso aqui Para a gente poder pelo menos rebocar a nossa parede Que está morfando dentro da minha casa toda A casa está com cheiro de mofo demais quando a gente abre E a Defesa Civil falou Cuide antes que a parede da sua também caia Há quanto tempo que está esse entulho aqui no fundo da casa da senhora? Essa sujeira já vem desde uns seis meses Que a primeira vez que o Cupira pediu para limpar Quando meu pai estava acamado De lá para cá ninguém fez mais nada Porque na verdade o dono mesmo faleceu Mas os parentes ficaram mexendo com o inventário Só que o inventário é uma coisa E eles não estão tomando providência em relação à casa Que local é esse aqui que nós estamos? Qual o nome da rua? Rua Padre Eustáquio, no bairro Altino Barbosa Parecendo que não é nem área nobre Que se olhar vai achar que parece que nós estamos morando nem em zona rural Na verdade acho que nós estamos morando até num lugar deserto